Nas mãos das vítimas só sobraram o boletim de ocorrência e o contrato feito pela empresa que prometia financiamento de veículos com entrada facilitada. O sonho de ter um carro novo fez muita gente se atrair pela proposta da Green Car Financiamentos. Era uma proposta muito boa, né, Lula? Muito boa, muito atrativa. Aí eles entraram em contato, né, nós entraram em contato através do Face, ligaram, aí pediram para estar comparecendo aqui no escritório, né, para estar assinando os papéis. Aí eu vim, né, conversei com o rapaz, né, com o vendedor e ele pegou e nós assinaram os papéis, né, do financiamento, assinaram os papéis e entramos em contato. Você falou que sete dias o banco ia entrar em contato, né, para estar liberando o veículo. E com sete dias não entrou em contato, aí eu resolvi voltar aqui para procurar, né, o escritório chegamos que estava fechado, com sete dias já estava fechado o escritório. Ele está segurando nas mãos o boletim de ocorrência e o contrato feito aqui pela Green Car. É uma ficha de cadastro, tem aqui o nome do veículo, tem o endereço dele, tem dados pessoais, tem o valor pago. Então, agora vamos lá para o objetivo do contrato, ó. Consulta no sistema de proteção e crédito e atualização dos dados cadastrais nos bancos de dados da Receita Federal, modalidade especificada nos dois últimos exercícios financeiros, caso este ainda não tenha sido feito ou declarado. Que seja feito um diagnóstico financeiro da parte da contratante, traçando o planejamento das ações e emissões de relatórios a fim de prestar orientação devidas e dar suporte acerca das finanças pessoais, bem como instruí-lo quanto à disciplina financeira. Aqui nesse contrato não está escrito que você vai ter um carro, está falando que vai dar uma assessoria, prestação de assessoria. Eles te falaram isso? Falaram que ia ter um carro, o carro que nós contrataram pelo escritório. O carro que nós queríamos comprar, ele mostrou as fotos do carro tudinho, tem tudo. Existe um grupo de 12 vítimas, mas esse número pode ser ainda maior. Pela internet, a empresa oferecia financiamento de veículo com entrada facilitada de 2 mil reais, que seria uma taxa para o banco liberar o financiamento. Nesse ponto aqui da Bernardo Saião, onde ficava a Green Car Financiamento, são mais ou menos 12 vítimas. Você é mais uma? Mais uma vítima. Como que foi com você? Eu vi um anúncio no Facebook. Eu entrei no grupo de compra e venda, aí eu entrei, eu vendi um carro, falei assim, agora vou dar entrada de um para mim agora, agora dá. E você pagou também os 2 mil reais? Como é que foi? 2.535. Eles falaram, você tinha olhado o carro, como é que foi o seu carro? Eu pedi ele para poder ver o carro, ele falou para mim assim que não, que tinha que agendar para poder ver o carro. Aí ele falou assim, eu falei assim, não moço, mas tem que ir lá ver o carro primeiro para fazer o pagamento. Ele falou assim, não, você traz o pagamento, aí nós faz o agendamento, aí no sábado nós vamos lá, para você ver o carro. Aí no sábado eu liguei para ele, ele falou assim, que não tinha jeito de ir lá ver não, porque eu fui fazer uma entrega no Rio Verde, de outro carro. Nós fomos até o endereço na Avenida Bernardo Saião, no setor Centro-Oeste, em Goiânia. A fachada continua no mesmo lugar, mas as portas estão fechadas. Segundo as vítimas, eles sempre mudam de endereço para continuar fazendo novas vítimas. O caso é investigado pela Polícia Civil. O caso é investigado pela Polícia Civil.